William Levy e Elizabeth Gutierrez, um amor que nasceu faz 16 anos. Tudo bem, tudo bem. Eu amo o Brasil. Obrigado, muito obrigado. Olá meus amores, tudo bem com vocês? Seja mais que bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal GugaTube, que tem o melhor conteúdo todo o tempo. E hoje vamos falar dessa história de 16 anos de reconciliações e separações desse casal que causa polêmica bastante até hoje. Mas antes de a gente ver essa história, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se agora mesmo pra me ajudar e pra você ficar por dentro do mundo mexicano. E também clica no sino para não perder nenhuma novidade. Sempre que eu lançar um vídeo novo, chegará uma notificação para você. Não esquece do like que é muito importante para incentivar a gente a trazer mais conteúdo como este. E seu comentário, você não tem noção de como é importante. William Levy Gutierrez e Elizabeth Gutierrez Vamos ver essa história, depois de 16 anos, como foi o decorrer desses anos do casal? Quem é fã já sabe, teve muitas idas e vindas, separações, reconciliações. Vamos então agora ver, relembrar ou então se você ainda não sabe, vem conhecer essa história. O amor triunfa entre eles William Levy e Elizabeth Gutierrez são um dos casais mais lindos entre as celebridades hispânicas. Além disso, é a mais buscada pelos fãs. Razão disso, porque sempre saem notícias sobre eles. As duas estrelas se conheceram faz 16 anos atrás e constantemente estão envolvidos em diversos rumores. Mas sempre saem sorrindo e demonstram que seu amor segue tão vivo como no primeiro dia. Assim começou essa história de amor, que conseguiu superar o ataque da pressão da mídia através de altos e baixos. Apesar dessa relação ter tido seus deslizes, continuam unidos e felizes junto com seus dois filhos, Christopher e Kaylee Levy. A história começou quando William Levy chegou aos Estados Unidos de sua terra natal Cuba, quando era ainda um adolescente. E seu objetivo principal era se converter em um famoso beisebolista. Mas o destino já tinha preparado outro caminho para ele. Depois de ele ser descoberto e trabalhar como modelo, chegou a oportunidade de inscrever-se ao reality show da TV Telemundo. Protagonistas de Novelas, em 2002, em sua segunda temporada, que foi transmitido no ano 2003. Foi durante esse reality que ele conheceu então Elizabeth Gutierrez. E essa convivência dos dois já dava sinais de que surgiria uma grande atração entre eles e uma linda história de amor. O romance que surgiu entre William e Elizabeth durante o programa de televisão fez com que a transmissão fosse muito popular. Já que as brigas e as crises de ciúmes entre os dois eram o que mais dava audiência e o que o telespectador mais desfrutava. Depois de várias semanas, Elizabeth abandonou o reality show, ocupando o sexto lugar, e viajou para Los Angeles. Uma semana depois, William também saiu do reality, ganhou em quinto lugar, e de imediato buscou Elizabeth, que foi viajar para a Califórnia para estudar a atuação, a fim de buscar uma oportunidade no mundo da arte. Os namoradinhos se mudaram para Miami para começar a entregar currículos e bater em portas, né? Mas quem foi mais rápido foi seu primeiro filho, Christopher, que nasceu no dia 12 de março de 2006. Com Christopher nos braços, Elizabeth e William fortaleceram sua união e começaram a lutar juntos para sair em frente. No dia 6 de março de 2010, deram as boas-vindas à Kelly e à Alexandra, formando uma bela família. Atualmente, os dois pequenos são as verdadeiras estrelas nas redes sociais. Começaram sua carreira juntos. William e Elizabeth começaram sua carreira praticamente ao mesmo tempo, já que em 2007, quando seu primeiro bebê já tinha um ano de idade, foram convidados para fazer parte do elenco da novela Acorralada, ou Acorrentada, e a fama de ambos começou a surgir. Nesse mesmo ano, o ator de origem cubano foi convidado por Carla Estrada para realizar uma participação em uma telenovela no México, que foi sua primeira novela na Televisa, chamada Paixão, e no ano seguinte, 2008, ganhou seu primeiro papel protagonista na novela Cuidado com o Anjo. Por sua parte, Elizabeth alcançou o sucesso ao protagonizar a novela El Rostro de Analia, uma popular novela da TV Telemundo. Durante esta época, começaram os rumores com respeito a uma separação entre os namorados. Decidiram se separar A fama, o sucesso e a popularidade de William Levy foi às alturas, depois de ser protagonista junto com Maite Perrone em Cuidado com o Anjo, mas também correram muitos rumores com respeito a um romance entre eles fora das câmeras, o que provocou uma separação entre William e Elizabeth. Decidimos dar um tempo, são questões nas quais não quero entrar em detalhes. Há momentos na vida que um dos dois precisa analisar as coisas. Agora já não estamos mais juntos. Mas eu gosto dela muitíssimo, adoro ela, é a mãe de meu filho. Mas na vida, há momentos para tudo. Foi as palavras que o ator cubano disse naquele ano na revista TV e Novelas. Um segundo rumor Depois de esclarecer tudo, decidiram seguir com sua relação sentimental e dar um lindo lugar ao seu bebê. William Levy cada vez era mais solicitado entre os produtores de novela, porque sua presença nas telas era importantíssima. Foi assim que obteve seu segundo papel protagonista junto a Jaque Bracamontes na novela Sortilégio. Apesar de que já haviam se reconciliado, pela segunda vez estiveram envolvidos em uma polêmica com respeito a sua relação, já que o ator se envolveu sentimentalmente com Bracamontes. E essa história foi confirmada pela própria atriz em sua autobiografia que ela lançou em 2017, intitulada La Passarela de Mi Vida. Depois que deram o lado às especulações e pouco tempo depois, anunciaram que estavam esperando seu segundo filho, Kaylee, que então nasceu em 2010, conseguindo juntar mais uma vez os seus pais. A distância entre os dois era a principal razão que eles tinham para que esses rumores ocorressem, mas eles sempre encontravam argumentos para perceber que precisavam estar juntos. Ela então tomou a decisão de dizer adeus. Eu tomei a decisão de finalizar a relação que eu mantive durante oito anos com William Levy. Sempre me mantive firme ao seu lado, apesar dos insistentes rumores, das quais não dei importância. Não tinha motivos para duvidar da fortaleza de nossa união. Tomo a decisão de pôr fim a essa relação, pelo bem de meus filhos e pelo meu bem próprio. Eu me devo respeito antes de tudo como pessoa, mulher e mãe. Com essas contundentes palavras, Elizabeth Gutierrez colocava um fim a sua relação, através de um comunicado em 2011. Logo, que se especulava um romance entre William Levy e a atriz Bárbara Mori, a Eterna Ruby. Com respeito ao vídeo, que saiu em 2019, evidenciando a relação entre William Levy e Bárbara Mori em 2011, o casal não fez nenhuma declaração. Mas até hoje a gente sabe, eles seguem juntos. E a publicação mais recente, que os dois atores estão juntos, foi no dia 27 de junho do ano passado, aonde aparecem muito contentes. Elizabeth Gutierrez é uma mulher que tem demonstrado ser forte com essa união, e em várias ocasiões ela evita todas essas especulações. O amor reina na família. Apesar de tudo, e as constantes separações que já tiveram os dois atores, sempre se deram conta que um foi feito para o outro, e se reconciliaram, pois o motivo mais forte para seguir juntos, sem sombra de dúvidas, são seus dois filhos. Através das redes sociais, podemos ver a beleza, e uma talvez união dessa família lindíssima, a família Levy Gutierrez. Porém, alguns amigos deles, íntimos da família, já falou que eles estão separados, vivem em casas separadas, mas não anunciam publicamente a separação, por conta dos filhos. Isso são apenas especulações, a gente não pode confirmar nada, né? Mas comenta a sua opinião, o que você achou disso? Essa retrospectiva, 16 anos, desse relacionamento um pouco conturbado, né? Comenta a sua opinião, que é muito importante. Não esquece do like, clica no gostei, para fortalecer a gente pra caramba. Inscreva-se, e compartilhe para os amigos. Meu muito obrigado, Deus te abençoe infinitamente. E não esqueça, volte sempre, se será muito bem-vindo, aqui no canal Guga Tube. Beijos. Tchau.